Sejam muito bem vindos senhoras e senhores ao canal GHGames, aqui quem fala é Neo, trazendo mais um tutorial para vocês, dessa vez Civilization 5, mais um da franquia de Sid Meier's. Como vocês podem ver também aqui, temos junto ao Civilization 5 a sua expansão, sua primeira expansão, Gods and Kings, a segunda expansão está lançando agora 9 de julho nos Estados Unidos e 12 de julho em todo o mundo. Já foi comprado, mas até lá iremos jogar apenas com Gods and Kings, então vamos lá, vamos ao que interessa, partida 5 player, vamos fazer o setup do nosso jogo, essa aqui é uma maneira bem simples de se fazer a partida, então eu indico, vim aqui nas opções avançadas, ok vamos explicar parte por parte. Primeiramente você deve escolher o tamanho do mapa, eu particularmente gosto de jogos longos, jogos demorados, então um mapa enorme, que ele aconselha a ser de 12 jogadores, mas você pode colocar um mapa pequeno que é de 6 jogadores, como vocês podem ver aqui, diminuir a quantidade. Duelo, que é apenas 1x1, e padrão que é de 8 jogadores, mas vamos lá, huge, enorme, aqui vocês podem ver, eles colocaram imediatamente 12 jogadores, você pode tirar os jogadores, só apertar aqui delete, não tem problema nenhum, aqui você escolhe o time deles, você pode fazer equipes, como você também pode jogar individualmente, eu particularmente acho melhor jogar cada um na sua própria equipe, assim você vai fazendo diplomacia durante o jogo, que é um dos pontos fortes da franquia. Então, vamos continuar, a partir daqui você escolhe o tipo do mapa, eu particularmente gosto de jogar no continente, não necessariamente é a planeta Terra, não vai ter América, Ásia, na verdade existe um mapa do planeta Terra, mas continentes aleatórios formados pelo próprio jogo, existem outros, como por exemplo o Pangea, também é bastante interessante, cadê Pangea, aqui a Terra, como eu havia falado, enfim, tem, que é uma massa de terra única, com água ao redor, todos estão no mesmo continente, então é interessante, mas eu sinceramente não tentei nem a metade desses continentes, não fiz partidas suficientes de SiriusX, apesar de eu ter mais de 100 horas nesse jogo, eu não fiz partidas suficientes para poder cobrir essa quantidade imensa de mapas aqui. Logo depois a dificuldade, o Prince é a dificuldade normal, o Settler é quem está aprendendo o jogo, mas é talvez fácil até demais, e a dificuldade é divindade, apenas os melhores jogadores do mundo podem derrotar os NPCs nesse level, é muito exagero na parte deles, na verdade, eu já joguei nessa dificuldade, eles realmente são melhores do que eu, inclusive, mas não é lá grande coisa assim não, com algumas horas de prática você vai pulando de uma em uma a dificuldade para até chegar lá. Certo, o passo do jogo, o Game Pace, influencia bastante no estilo do jogo que você quer, para o nosso tutorial eu vou colocar rápido, mas eu aconselho o padrão, o standard, mas existem pessoas que gostam de jogar na maratona, bora assim dizer, o que isso influencia no jogo? Basicamente é a quantidade de turnos, acho que como vocês já devem saber, afinal, comprou o jogo, o jogo é baseado em turnos. Então, para você fazer, por exemplo, uma nova unidade ou uma nova edificação, ou então avançar tecnologicamente, por exemplo, tal tecnologia demora 4 turnos, isso no Pace Quake, no standard seria uma espécie de 6 turnos, e aqui mais ainda, em maratona, muito mais. O que isso influencia no seu jogo? Na prática, influencia na estratégia do jogo, por exemplo, na maratona, você vai ficar muito mais tempo na era da antiguidade, como vocês podem ver aqui, vocês iriam ficar muito mais tempo em cada era, então vocês iriam aproveitar muito mais os tipos de unidade sendo aquela. No tipo de jogo de Quake, você começa uma guerra, por exemplo, usando arqueiros, e pode ser que você a termine, porque uma guerra não se resolve em 5 turnos, em 10 dezenas de turnos, às vezes até centenas de turnos. Pode ser que você termine a guerra utilizando mosqueteiros, pólvora, canhões, quem sabe. Então, vai de gosto, na minha opinião, mas o standard é uma boa escolha, mas eu vou colocar Quick, que vai ser mais didático para o nosso tutorial. Aqui é a era que começa, a era da antiguidade, para a gente poder acompanhar todas as eras do jogo. 4 bilhões de anos, é o padrão, eu nunca mudo. Clima temperado, ou seja, nos polos será frio, no meio será tropical, temperado, o clima. Rainfall, deixa normal também, quantidade de mar, médium, recurso, standard. Se você colocar abundante, ou início lendário, eu acho que fica fácil demais. Ok, os tipos de vitória. Obviamente, eu irei fazer outros vídeos explicando detalhadamente cada tipo de vitória, como deve se fazer para alcançá-la. Mas, eu posso te dizer que eu, particularmente, não gosto do tipo de vitória por tempo, porque para mim, um bom jogo deve demorar. Não será o computador que vai me dizer quando eu devo parar a minha partida. Concordam? Se não, solucione. Mas, eu, particularmente, deixo fora. Aqui, algumas opções avançadas para poder modificar o estilo de jogo. Eu prefiro jogar no padrão, vou jogar no padrão no tutorial, mas existem várias opções aqui. Ok, agora vamos ao mais importante, a escolha da civilização. Aqui já estão os japoneses, mas a melhor maneira de você saber qual civilização escolher é você, voltando para o menu simplificado, clicando aqui na sua civilização, e ir abrir uma janela com todas as civilizações de maneira detalhada. Ok, por exemplo, os árabes, Harum Al Rashid, dá mais um de ouro para cada rota comercial, e os recursos de petróleo, eles dão o dobro da quantidade normal. Isso, talvez, não faça sentido no início, mas, não faça tanto sentido no início, mas, dá para você, pelo menos, escolher qual seu estilo de jogo. Aqui. Aqui, eu irei jogar com Napoleão, Napoleão, mais dois de cultura por tudo, vindas às cidades, até descobrir o Steam Power, que seria mais ou menos na era clássica, talvez, industrial. Ok, nós temos aqui o nosso setup do jogo avançado, acho que já podemos começar. Este é o momento, em que você, talvez, adiantasse um pouquinho no vídeo, porque é o Logen, vem o narrador falando sobre os grandes heróis dessa civilização. Mas, a chance de adiantar o vídeo, só um menino de calma, aqui, mostra o que há de único nessa civilização. Além dessa característica, ainda mais cultura, tem que ter bem essa unidade única, free in the region, e tem esse ouro mosqueteiro, os famosos mosqueteiros franceses. Os seus armazes foram triunfantes para a batalha, de um lado do mundo para o outro. Ok, finalmente estamos prontos para começar a nossa jornada. A primeira vista, provavelmente, a configuração padrão do jogo, vocês vão encontrar o mapa desta maneira. Obrigado pela dica, mas eu que dou o tutorial aqui. Ok, então, eu aconselho que vocês, primeiramente, coloquem o jogo em grade, para vocês saberem qual é a distância a percorrer para determinado local. Mostrar o que cada tile tem, o que cada hexágono desses tem, no caso, comida e ouro, e os martelinhos aqui. E os recursos especiais, que alguns tiles tem. Como vocês podem perceber aqui, vinho, tinta, de uma certa maneira, e veado. Ok, vamos fundar a nossa primeira cidade. Essa aqui é uma unidade chamada Settler, Settler francês. E essa aqui são os guerreiros, os warriors. Os Settlers são de extrema importância do início ao fim do jogo, pois eles irão... É a única unidade capaz de fundar a cidade. A outra única maneira de você conseguir uma cidade é conquistando-a. Seja por meio militar, cultural, diplomático. Que nós iremos detalhar mais futuramente. Fundar a cidade nessa interface aqui do lado. Você clica na unidade. Ok. Fundamos Paris. Ok, iremos colocar o nosso warrior para poder explorar as arredondezas. Então, vamos analisar a interface do jogo. Porque, como eu sempre falo, um bom jogo de estratégia, ele... Inicialmente, você consegue perceber a complexidade e a beleza do jogo na sua interface. Na minha opinião, quanto mais bem feito, melhor o jogo. Não importa o quão complexo ele seja. Então, vamos começar do básico, claro. Tecnologia. A cada turno, quatro pontos de tecnologia. Vindo das cidades. A cada turno, cinco moedas. Temos zero. Estamos no primeiro turno. Quer dizer, no turno zero, como aqui vocês podem perceber. Felicidade. Nós iremos fazer um vídeo bem detalhado sobre essa parte de felicidade. Mas, podemos perceber que temos sete positivos de felicidade. Ou seja, a população está feliz de um modo habitual. Ali você vê os pontos. Nove positivos e dois negativos. E ali embaixo, os motivos. Por população e inúmeras cidades. Quando você tem sete positivos de felicidade, eu quero dizer que, por turno, você irá aumentar sete nessa barrinha aqui de Golden Age. A era de ouro, ou a era dourada, como você queira. Que será um período onde sua cidade irá produzir mais cultura, mais martelinhos, que seria a produção. E mais dinheiro. Então, é bem interessante quando você atinge a Golden Age. Você pode atingir várias vezes durante o jogo. A cultura. Você ganha três de cultura por turno. E a cada vez que você atinge os quinze de cultura, você vai ser permitido você adotar uma nova política social. Que nós iremos comentar em breve. Está nesse menu. Fechado. Religião. Nós não temos nada de religião inicialmente. Na verdade, eu acho que quase nenhuma. Talvez umas duas ou três civilizações tenham inicialmente. Que... Quando vocês chegam a um determinado número de pontos de fé, vocês podem adquirir... Sextar um passo a mais para poder fundar uma religião. É uma lição do Gods and Kings. Caso você esteja assistindo esse vídeo e não tenha a expansão de Gods and Kings, vocês podem ignorar essa parte quando eu falar de religião. Mas é uma característica trazida do Civilization 4. Que foi agora acrescida a partir da expansão de Gods and Kings. Que vários fãs estavam sentindo falta da parte de religião do jogo. Aqui, como vocês podem ver, é o turno zero. Agora, estamos a 4 mil anos antes de Cristo. Aqui o menu de... É muito interessante essa civilopédia. Notem as Wikipédias da vida, dos jogos aí que você vê afora. Essa aqui, eles resolveram fazer uma Wikipédia própria. Oficial. Você pode saber exatamente tudo sobre cada tecnologia da era clássica, era medieval. Você pode saber sobre as unidades, sobre as construções, sobre os monumentos. É incrível. É um jogo... Esse tutorial poderia ser ignorado, caso você tivesse a paciência de ler cada coisa dessa aqui. É realmente impressionante. Eu acho que é o único jogo que eu vi até hoje com um tutorial e detalhes de uma civilopédia, como eles chamam. De uma enciclopédia sobre o jogo. Eu nunca vi um jogo tão completo nesses termos como Civilization. De uma enciclopédia sobre o jogo tão grande. Ok, vamos continuar. O menu. Você pode apertar S, que eu vou apertar ali. Claro. Aqui você escolhe o painel de informação. Eu geralmente coloco para mostrar qual a pesquisa que ele está fazendo no momento. Nós não temos nenhuma pesquisa. Isso aqui é aquele velho aviso de que tem pendências naquele turno para você ver. E particularmente aqui. Ele te dá um guia. Sempre que tiver alguma coisa ainda para fazer um turno, está nesse botão. Por exemplo, é que ele está me pedindo para eu escolher a próxima produção. E daí nós iremos passar para o próximo passo do tutorial. Que é produzindo coisas na sua cidade. Escolha a produção. Então. Vem a parte um pouquinho mais complexa da cidade. A cidade ela produz 2 de comida por turno. 4 de martelinhos, que seria a produção. 4 de tecnologia, 5 de moeda, 3 de cultura e nada de religião. Com essa quantidade de comida, 2 de comida por turno. Ao atingir 10, como vocês podem ver ali nessa janelinha que abriu. Ele irá crescer, a cidade irá crescer. Irá aparecer um novo cidadão. Na verdade seria numa proporção simbólica, claro. Não é uma pessoa em si. E se uma quantidade maior de pessoas irá aparecer na cidade. Para você aumentar essa quantidade, temos que começar a explorar esses recursos ao redor da cidade. Que nós iremos fazer em breve. Então, nós podemos produzir unidades na cidade. Como também podemos produzir buildings, construções. Esse simbolozinho aqui quer dizer que nosso conselheiro econômico nos aconselha. Que nós, primeiramente, focamos nessa parte. Fazer o monumento. Eu vou seguir o conselho dele. O que é que o monumento faz? Ele custa 1 moeda de ouro para poder manter. E custa 26 martelinhos para poder ser feito. A quantidade de martelinho que a sua cidade produz. Com a quantidade de martelinho que ele custa. Irá determinar quantos turnos você irá precisar. Então, se você pegar 26 martelinhos dividido por 4. Vai dar 7 turnos. Então, essa é a importância dos martelinhos. Você irá ter que buscar mais martelinhos para poder produzir coisas mais raras. Seja unidades, seja construções. Ok, vamos seguir. Há duas maneiras de fazer isso. Martelinhos ou simplesmente comprando com moedas de ouro. Nós não temos absolutamente nenhuma. Mas você pode comprar instantaneamente qualquer unidade. Ou qualquer monumento. Ou qualquer building a partir de moedas de ouro. Não temos nenhuma. Não podemos comprar. Mas era só clicar. Nós iremos produzir. Cliquei. Pronto. Aqui vocês podem perceber. Em 7 turnos. Ele irá ficar pronto. E aqui. A cidade está nível 1. Como eu costumo dizer. Na verdade ela tem 1 de população. E em 5 turnos ela irá ter 2 de população. Em que isso influencia? Aqui nós temos a tela detalhada da cidade. Obrigado. Tudo o que eu expliquei até agora está nessa tela. Só que de uma maneira bem mais detalhada. Deixa eu abrir aqui. Então. Como vocês podem perceber. Em 4 turnos nós iremos poder adotar uma cultura. Uma política social. Por quê? Só fazer os cálculos. Fazer a compra. Aqui está dizendo que ele está produzindo no momento. Monumento. No momento. O monumento. Isso. E então. O que tem na cidade no momento? Um palácio. Que dá essas características da cidade. Dá mais 2.5 de defesa. Mais 1 de cultura. Enfim. Está tudo escrito aí. Mais 3 de produção. Mais 3 de ciência. Mais 3 de ouro. E ele indica que Paris é a sua capital. E aqui está dizendo que. Aqui o gerenciamento dos cidadãos da cidade. Eu coloco o foco comum. Mas se você quiser. Aí isso quer dizer que. Por exemplo. Nós podemos explorar essa quantidade de. Tiles. Porque nós temos apenas. Um cidadão. Na cidade. Lembra que a cidade é nível 1. Se eu. Selecionar. Temos um cidadão. Desempregado. Ele apenas está produzindo mais um martelinho. Mas também não estamos. Colhendo nada dos. Terrenos ao redor. Então vamos utilizar. Para fazer isso. E aqui está. Deu um lock. Trancou. Você não vai poder mudar. É meio que. Deixou de ser automático. Aqui você pode mudar. Para o foco de comida. Ou qualquer coisa assim. Que mesmo assim. Não vai mudar. Porque foi você. O jogador que decidiu. Que ele ficasse aqui. E nada irá tirá-la daí. A não ser que seja. Você mesmo. Obviamente não dá para tirar. Da cidade. Ok. Você pode mudar a produção. Se você mudou de ideia. Você pode mudar aqui. A qualquer momento. Também você pode comprar. Os tiles ao redor. Para você aumentar. Essa fronteira aqui. É com cultura. Nós iremos explicar isso. No vídeo sobre cultura. Vamos retornar ao mapa. E para finalizar. Essa primeira parte do vídeo. Dessa temporada. De tutorial de Civilization. Vamos escolher a nossa tecnologia. Nós não estamos. Pesquisando absolutamente. Nenhuma tecnologia. Vamos escolher a tecnologia. Como eu falei. O botão indica. Que nós precisamos. Escolher a tecnologia. Com essa quantidade. De tecnologia por turno. Que nós temos. Existe o custo. Por exemplo. Pottery. Custa 30 de tecnologia. E eu faço 4 por turno. Quer dizer que em 8 turnos. Ele estará pronto. O conselheiro econômico. Indica esse. O conselheiro da defesa. O bélico. Como você queira. Indica esse. E esse aqui. De relações exteriores. Se eu não me engano. Ou é de tecnologia. Só verificando depois. Indica este. Como você saber. O que cada tecnologia faz. Eles dizem mais ou menos. Aqui o que ele faz. Se você pesquisar o Pottery. Você vai ter. Vai poder construir. O Granary. Que vai dar. Tem escrito. Que vai dar mais um de comida. Nos tiles. Que estiverem sendo usados. Esses recursos. Aí no caso. O Wet. Banana. E Lear. E vai poder construir também. O Shrine. Que é o primeiro passo. Para. A. Parte de religião. Do jogo. Temos também aqui. A parte. De animais. Que você. Cuida de animais. E você. Ao você pesquisar. O. Os cavalos. Eles não estão visíveis. No jogo. Mas uma vez. Que você fizer isso. Vai aparecer tiles. Como esse. Em algumas partes. Do mapa. Onde é possível. Você começar. A ter cavalos. Na sua civilização. E aqui. Você também pode construir pastos. Arqueiros. E mina. Eu vou fazer. O da mina. Porque. Além de. O que a mina faz. Vai dar mais martelinhos. E também. Eu vou poder construir. Em locais. Que tem florestas. Porque nós ainda não. Descobrimos. O machado. Aparentemente. Estamos na antiguidade. Isso é estranho. Mas. Vamos lá. Antes de escolher. Vou deixar vocês. Tontos. E. Deixar vocês. Com alguns minutos. De leitura. Vamos olhar. A. Árvore de tecnologia. Sim. Excuse me. Aqui temos. Agricultura. Que todos nós começamos. E esta é a árvore. Para você chegar nesses. Você precisa desse. Para você chegar nesse. Você precisa de um desses. Um tanto longa. Ou não. Para alguns jogadores. Poderia ter mais. Mas. Eu estou aqui. Mostrando a parte de informática. A parte da era da informação. Que se. Com essa quantidade. De tecnologia. Que você produz por turno. Demoraria 1687 turnos. Claro que. Na prática. Quando você chegar aqui. Você não vai estar produzindo. 4 de tecnologia. E sim. Algumas centenas. Talvez milhares. De pontos de tecnologia. Por turno. Então. Vamos escolher. Mining. E dentro de. Oito turnos. Mining vai estar. Pesquisado. E nós podemos passar. É. A. Passar. A. Explorar. Os locais que tem a floresta. De uma maneira mais. Eficiente. Então galera. Esse foi o primeiro turno. De Civilization. Obviamente. Não será um vídeo por turno. Mas eu. Quis mostrar para vocês. Como é que funciona. Aí. Qual é a ideia. Do jogo. Básica. Espero ter conseguido. Passar um pouco. Do meu conhecimento. De Civilization. Para vocês. Se o que vocês. Estavam procurando. Não estava nesse vídeo. Ainda. Não deixem de. Dar uma olhada. Nos outros vídeos. Os seus títulos. Dizem. Mais ou menos. O que eu irei dizer. No vídeo. E. Claro que durante o vídeo. Eu vou dando. Umas dicas. Ou outras. Que possam ajudar. A aprimorarem. Cada vez mais. Nesse jogo. Nesse. Maravilhoso. Jogo da franquia. De Sid Meier. Então. Nos vemos. No próximo vídeo. Se gostou. Aperta o botão. Lá embaixo. De like. Comenta. Tiver qualquer dúvida. Eu vou ter o prazer. De responder. Caso eu possa. Caso eu saiba. Como. Tirar a sua dúvida. Se não. Pesquisamos juntos. Buscamos juntos. A resposta. Sempre. Não esqueça. Que pra gente. Que faz o vídeo. Sempre é gratificante. O apoio de vocês. Então. Até a próxima. Até a próxima galera. Fui.